Chegamos no Central Park Já mostro pra vocês como é que é Atrás de mim Tem uma estátua Lá Tá, tá, tá E, come on, babies Vamos para o Central Park Tá Estamos com o mesmo casaco Mas não vai dar pra eu filmar Pra ver Tata com o mesmo casaco Só que de cor diferente Aquele que tem a toquinha Não vai pra fazer agora Tá preso Ah Hoje, o dia amanhã Estou assim cheio de trem Porque houve uma explosão Em Manhattan Na 156 Tá, estamos Dentro do Central Park E como já era que será Que lindo Que lindo É muito lindo É muito lindo Eu quero o Central Park pra mim A gente antes tava lá atrás Que o moço tava mostrando as coisas que... Os filmes que tiveram aqui no Central Park Daí tem o Homem-Aranha Tem o... Encantadas Stuart Little Boat Vários Olha como lindo É muito lindo Aqui no Central Park Aqui no Central Park A gente vê bichos Como que tá atrás de mim Na minha frente Que é um esquilinho Eu vou mostrar Aqui no Central Park Aqui no Central Park Aqui no Central Park Lindo Tá muito frio Mas porque a neve tá derretendo Porque fora do Central Park Não tava assim tão frio Mas é que tá... A gente tem que juntar um pouquinho Muito frio Eiii Ignora aqui E eu... E eu nem trouxe uma luva Ai... Vamos atravessar a ruazinha Tem rua no Central Park Ó o pessoal Ai que frão Vou colocar minha touquinha bonitinha Pra vocês Tá de congelar Tá muito frio Muito frio Ai que lindo Olha que lindo Atrás O parque falou O comecinho do Central Park pra vocês Olha as neves A neve Tem... A polícia tá muito frio Porque a neve tá derretendo Então tá... Oitoo Moito frio Tá frio, Tata? Tá frio Tata Tá frio Tá fechado O hotel tá fechado O carro só do Central Park Tá abriu na... Fecho e salve dentro een shakespeare shakespeare ou seja, o jardim de seco cheio o centro é o parque e olha que vista maravilhosa e olha essa vista aqui é um lado, outro lado que lindo e ali o castelo nós vamos para o castelo é tudo muito Disney aqui tem esquilos tem castelo olha os esquilos chegando pertinho olha quantos esquilos tem mais e eles estão tudo bem pertinho ai que lindo tem aqui não tem coletinha não tem coletinha não apaixonada pelo central parque apaixonada eu moraria aqui no central parque muito lindo muito lindo muito lindo estou apaixonada olha o lago congelado atrás está lindo 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 mas está muito frio é sem explicação de tão lindo que é lindo 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 demais lindo demais estou chorando estou chorando gritos muito frio muito frio muito frio muito frio muito frio olha que lugar lindo frio vários filmes já foram filmados aqui então estou me sentindo em casa Lindo, lindo, lindo Muito lindo Muito é um lugar de cinema Para os atores Cheio É um lugar de cinema É a pita de patinação Olha Um pouquinho Para vocês, sem trocar Sem trocar Olha a tata Oi tata Tata Tá muito E as ambulâncias não param de trocar Isso que a ambulância tem que ver Uma vez não tem de ter Obrigado.